Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais uma dica rápida para vocês aqui no Internation Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo. Vou mostrar para vocês como habilitar as seleções de estrelas. Vamos lá? Aqui no menu principal tem que ser feito com o segundo controle realizado isso. Tem que apertar R para cima e para baixo, L, X, B para trás, A para frente e Y. A gente vai ver esse latido de cachorro. Então confirmando, vou repetir para vocês. R para cima e para baixo, L, X, B para trás, A para frente e Y. Depois de feito isso, a gente vai lá na seleção de times e seleções, na verdade. E na segunda tela a gente tem o time de estrelas. Aqui as estrelas do mundo, as estrelas da Europa A e da Europa B. Estrelas da Ásia, estrelas da África e estrelas da América. Eu vou mostrar só para vocês mais ou menos o time aqui. Só que não dá para confiar muito, né? Eu, por exemplo, estou aqui no time das estrelas americanas. Se eu for olhar aqui no time, olha o meu time. Cadê o grande alejo? Ele é reserva. Não dá para confiar muito nesse time, né? Um método como foram feitas essas seleções. Mas, de qualquer forma, é isso. A dica é essa. Vou mobilitar todas as seleções de estrelas na internet no Superstar Soccer Deluxe. Espero que tenham gostado e até mais!